Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, tá? Eu tô indo lá na casa de Beatriz e vou gravar um pouco do meu dia para vocês. Tô de folga, nem sei o que eu vou arrumar hoje, gente, o que eu vou fazer, mas eu já vou iniciar esse vídeo aqui em casa, tá? Tô indo para lá. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Gravo com muito carinho para vocês. Eu estava lendo um comentário de uma escrita do Rio Grande do Sul e ela estava falando do frio, né? Que realmente o frio daqui não se compara com o de lá, né? E eu não sei, nem se eu aguentaria, gente, o frio de lá, porque lá é realmente muito frio. Aqui para mim já está assim, já pode passar esse frio, já pode vir aquele calorzão, tá? Mas cada estado é diferente, né? O clima, né? Lá é mais frio, aqui é menos, São Paulo deve ser mais também, não sei. Mas é isso, gente, ó. Já chega, já deixando aquele joinha para mim, que isso me ajuda muito aqui no meu canal. Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar, tá? E comenta também, tá bom, gente? Vamos lá para mais um vídeo. Eloísa, dá bom dia ao povo. Não, meu amor, dá bom dia aqui, meu amor, dá bom dia. Fala bom dia, minha gente. A minha mãinha já chegou aqui na casa da minha mãe. Fala, fala bom dia, Eloísa. Fala bom dia, amor. Fala bom dia, que mãe já chegou aqui na tua casa? Bia lavando prato de meia. Queria que eu lavasse os pratos num frio desse. Eu digo, não, vai lavar você. Aí ela veio lavar os pratos, porque a água está gelo puro, minha filha, você não tem noção. Aí diz ela que vai ligar a churrasqueira ali, ó, para botar uma carninha. Essa churrasqueira está bem improvisada, hein, Beatriz? Aí diz ela que vai ligar ali, ó, para colocar a carne para a gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês os paninhos de prato que Beatriz comprou na Shopee. Acho que é 10 unidades que vem. Ó, esse daqui é daqueles bem fininhos. Falei para ela lavar, né, para poder tirar a goma. Veio essa estampa, veio essa. Ó, tem gente que faz a crochê, né, assim, do ladinho, né? Eu acho bonito também, ó. Olha as estampas. Olha isso, gente. Aí tem um que ela já está usando, mas eu falei, é, ela tem que lavar para tirar a goma, senão que você se expande de prato. Se não lavar, ele não enxuga. Ele fica escorregando, não enxuga. É igual a toalha, né? Toalha de banho. Ó, que gracinha, gente. Acho que foi 10, isso mesmo. 10 panos de prato. Aí, nem sei quanto foi que ela pagou nesse pano de prato, não. Mas sei que veio 10 unidades. Gente, nem espero. Olha o fogo. Bia, está queimando. O que é aquilo num prato, Beatriz? Mas vai estourar o pires, Beatriz. Gente, olha a arrumação de Beatriz, gente. E se for, galera, o pração, né? Não, eu estou impressionada. Esse prato vai estourar. Meu pai do céu, vê se tu tira direito. Ó a cara. O prato não vai estourar, não, filha. Mulher do céu. Diz ela que é churrasqueira, gente. Gente, quem é churrasqueira de verdade? Vendo Beatriz fazendo isso aqui. Olha a carninha, gente. Que gostoso, olha. Está quente, Raviluca. E olha essa carne, gente. Que delícia esse churrasquinho da Bia. Ficou bom. Tchau. 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 limpinho. Lavei também esse negocinho de colocar a escova. E eu tenho o costume de colocar um papel aqui, tá? Papel higiênico mesmo, dobradinho aqui embaixo, pra não ficar molhado quando escorre a água da escova, né? Eu não tenho água sanitária. Por isso que ali, ó, ainda ficou escuro, tá vendo? Fui olhar, não comprei. Vou ter que comprar hoje, passar no mercado e comprar. Limpei aqui a lixeira, ó, gente. Como ela tá brilhosa, ó. Limpei ela todinha. É... Como vocês viram, né? Tá todo limpinho. Inaugurei meu rodo. Ele é bem pequenininho, é estranho, sabe, gente? Mas deu pra puxar a água, né? E vai ficar ele aí. É... Tirei o outro, né? E vou deixar esse daí mesmo, que esse daí eu tô achando mais delicadinho, sabe? Deixa eu colocar um pouquinho de cheirinho aqui, ó. Eu sempre uso esse aqui, ó. Eu gosto, tá, gente? E pronto, gente. O banheiro ficou assim, ó. Tá limpinho. Troquei esse tapete, né? Tava a outra aqui, eu coloquei esse. E ficou desse jeito. Então, mulher, hoje já é outro dia. É... Não dê continuidade lá em Beatriz, porque eu tô gripada, gente. E aí, meio que a gripe me pegou. É, eu tô gripada, a gripe me pegou, né? É óbvio. E aí, gente, é... Nem fiz mais nada lá na casa dela, sabe? Só ficou num churrasco mesmo no almoço que ela fez lá. A gente comeu, depois a gente ficou só de boa lá. Vim embora pra casa, como hoje é outro dia, né? Tô falando pra vocês. Aí, eu tô bem gripada, sabe, gente? Mas, mesmo assim, eu tenho que fazer minhas coisas. Tô indo trabalhar. Nossa, em trabalhar assim, é a pulso. O corpo só pede cama, né? Quando a gente tá assim, gripada, é horrível. Mas, a gente tem que trabalhar, tem que fazer nossas coisas, né? E eu vou laver o banheiro, como vocês viram. Aqui também tá fazendo bastante frio. Mas, hoje eu acordei. Não, tem que carar esse banheiro. Tem que lavar ele. Tá muito sujo. Pelo menos, lavar assim, por cima mesmo, sabe? Mas, acabou que a gente nem consegue fazer nada por cima. Sempre vai fazer mais detalhado, sabe? E é isso, gente. A minha voz tá assim, porque é por causa da gripe mesmo. Mas, eu já estou tomando remédio. Meu remédio tá ali. Eu vou ter que lavar meu cabelo, gente. Meu cabelo tá tão sujo. Aí, começa a coçar e começa a aparecer caspa, sabe? Então, eu tenho que lavar esse cabelo. E eu vou lavar ali no tanque mesmo, na água fria. Infelizmente, eu tô gripada. Tô. É bom eu fazer isso? Não é bom, mas eu tenho que lavar. Mas, porque eu não lavo no chuveiro? Aí, a água do chuveiro é um pouco mais fraca. Eu não tenho paciência, não, de lavar cabelo no chuveiro, não, gente. Eu sempre prefiro lavar no tanque mesmo. Mesmo que a água esteja gelada. Mas, eu vou ter que lavar lá. E é isso. Eu tô gripadona. Mas, eu vou lavar meu cabelo agora. E vou dar continuidade a esse vídeo, tá? O que eu tô fazendo por aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou lavar o cabelo aqui. Eu vou usar essa máscara. Nem vou demorar com ela no cabelo, gente. Só vou colocar... Enluvar um pouquinho e já vou tirar. Justamente por causa da frieza mesmo. Vou lavar meu cabelo com esse shampoo. Ainda não comprei a máscara dele, tá? Que eu não encontrei ainda. Gente, tá difícil, viu? Acho que é porque como lançamento, sei lá. Aí, tá difícil encontrar. Vou usar o condicionador. O condicionador eu coloco só um pouquinho mesmo. Porque meu cabelo já é oleoso e puro. Então, eu vou usar só um pouquinho. E é isso, gente. Vou lavar meu cabelo aqui agora. Encarar essa água gelada, misericórdia. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Coloquei aqui, ó, a toalha no meu cabelo. Vou deixar só um pouquinho aqui. Que é o tempo de colocar uma roupa na máquina. E depois eu vou pentear meu cabelo. Vou secar ele e passar uma chapinha bem rapidinho. E depois eu vou pentear meu cabelo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto